Agradeço muito a oportunidade, o esforço de vocês também. Vamos dar início então ao nosso treinamento, curso de processo eletrônico, prática em todas as instâncias. Realmente a gente tem repetido esse treinamento, justamente para atender essa demanda de levar informação para que os advogados possam se adaptar a esse novo cenário, que é um cenário que se aproxima, fevereiro está aí e o peticionamento em primeira instância no foro central passa, não é novidade para os senhores, passa a ser integralmente eletrônico e é justamente nesse cenário que nós recebemos o convite do Dr. Humberto, aceitamos porque de uma forma voluntária poder levar essas informações para vocês. E é um desafio, é um desafio porque são muitos termos, são muitos paradigmas que são rompidos, que nós teremos forçosamente que romper e também a questão temporal. Então é um treinamento de 12 horas no mínimo que nós vamos tratar em 2 horas e 40 minutos, por aí. Então, a gente já deixa consignado logo de início, que nós vamos trabalhar em uma dinâmica que é parecida a um curso preparatório, para concurso. Então, um curso preparatório, você tem duas situações, muita matéria e pouco tempo. É justamente essa dinâmica. E muita matéria que não pode ser desprezada. Então, vocês vão ver que eu vou passar muitas ferramentas, muitas dicas, muitas orientações que devem ser anotadas aí para que vocês possam fazer um proveito melhor do treinamento. Ao final eu passo o site também onde eu tenho lá os manuais, eu tenho alguns roteiros que vão lhe dar suporte aí para que você dê início no processo eletrônico. O objetivo nosso é justamente esse. É que você saia daqui hoje, que vocês, que os senhores saiam, peticionando. Nós vamos fazer peticionamentos práticos aqui. Logicamente que Supremo e STJ, por não ser urgente, a gente só vai ver as configurações dos arquivos. E o nosso foco, logicamente, é a primeira instância, justiça comum. Não entro na seara trabalhista, muito menos na federal, porque, além de não ser urgente, nós não temos um processo eminentemente eletrônico, são só alguns atos que são eletrônicos, e também porque demoraria mais oito horas, no mínimo, para a gente tratar desse tema. Então a gente vai tratar especificamente da justiça comum. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Vai ser rápido. Digo novamente, vai ser rápido. Então a gente precisa estar atento. Se vocês me permitirem, eu vou deixar que as perguntas sejam feitas ao final. Eu sei que no meio vai aparecer várias dúvidas, mas vamos tentar aí, na medida do possível, relegalizar o final, para que a gente possa cumprir o treinamento no prazo de tempo, e que vocês tenham o máximo aproveitamento. Tá bom? Eu sou José Antônio Milagre, vou deixar meu e-mail para vocês também. E nós vamos tratar desse conteúdo programático aqui, que os senhores estão vendo na tela. Nós vamos falar o que muda com o processo eletrônico, principalmente, quais são os paradigmas aí que são rompidos, são quebrados, o que eu vou ter que mudar na cultura do advogado, não é mesmo? Requisitos informáticos, quais são os requisitos que eu preciso lá para o meu escritório, seja ele um escritório individual, seja uma empresa pública, seja uma grande banca de advocacia, para que eu possa me adaptar ao processo eletrônico. Nós vamos entender o que é a criptografia, que é justamente esse processo que permite que eu assine uma petição na minha casa, na minha residência, e que ele seja aceito no tribunal, seja autêntico no tribunal e ninguém possa repudiar. Nós vamos entender o que está dentro do token, nós vamos entender o que está dentro aqui do token, e o que é token, para que a gente possa assinar uma peça. Documentos digitais, nós vamos entender a diferença entre documento físico, digitalizado, eletrônico e digital. É importante que a gente faça essa distinção também. E, por fim, peticionamento no TJ. Então, nós vamos não só ingressar, distribuir uma ação, mas também consultar processos e peticionar intermediários. STF e STJ é bem mais simples que TJ, que é peticionamento em primeira instância, porque já é grau recursal, são poucos os recursos admitidos, ou a competência originária é limitada, mas a gente fala da configuração dos arquivos, para que vocês possam também, quando e se necessário, peticionar. Ok? E, por fim, a gente faz algumas conclusões, quais são os próximos passos que os senhores e as senhoras vão adotar, para que não deixem para a última hora, o peticionamento eletrônico, a adaptação do escritório, para esse novo cenário que se avizinha, e é muito próximo. Então, esse é o escopo do treinamento, peticionamento em todas as instâncias, qualquer suporte, qualquer dúvida, eu estou à disposição no site também, vão surgir dúvidas, vão surgir dúvidas, o foco é a justiça comum, não é mesmo? E eu peço a gentileza que os senhores respondam à avaliação do treinamento, só assim vai ser possível a gente aparar arestas, arrumar aqui, ajustar ali, para que a gente possa realmente contribuir nessa fase de ensino do processo eletrônico para os advogados. Então, todos os senhores receberão o formulário, ao final, então, por favor, façam essa avaliação, para que a gente possa entender o que precisa ser modificado, o que precisa ser implementado. Tudo bem? Ok? Bom, tratando especificamente do processo eletrônico, esse é o cenário que nós temos hoje, 24 mil processos por dia, no TJ Paulista. Então, não é nada fácil. O judiciário hoje é visto, segundo o Conselho Nacional de Justiça, como um caminhão. Existe aí uma estrada, existe uma via, e é preciso levar uma carga. Essa carga é a decisão. Decisão que tem que ser eficaz, justa, pacificar, o conflito de interesse entre as partes. E existem alguns motores que caminham para que essa decisão possa ser proferida. Os juízes, as partes, os escreventes, os cartorários, todos que são sujeitos processuais. Hoje, esse judiciário, esse caminho para levar essa carga, ele é um caminhão, ele é visto como um caminhão. Muitas vezes, a angústia da espera de um provimento jurisprudencial, de uma decisão, ele é muito mais danoso do que a decisão rápida, ainda que desfavorável. Qual foi o escopo do processo eletrônico? Tornar esse caminho, essa carga, esse processo, um carro de passeio. E esse é o objetivo. Para que se tornasse um processo rápido, ágil, em que eu consigo distribuir uma ação a qualquer horário do dia, ela consegue ser autuada em questão de duas, três horas depois, eu preciso me valer da tecnologia da informação. E é justamente esse cenário que nós estamos encontrando hoje. A tecnologia vindo a servir o processo. Aquele processo físico que nós tínhamos, toda aquela nossa cultura enraizada desde os primeiros anos de faculdade, ela deixa de existir e a gente passa a ter um processo eminentemente virtual. O processo é inteiro virtual. Não é só o peticionamento que é virtual e um cartorário vai imprimir a inicial lá e vai autuar. Isso não existe mais. Como nós verificamos em algumas varas trabalhistas, na federal, não, ele é inteiro virtual. Ele vai tramitar eminentemente por meio eletrônico. E aí os senhores podem indagar. Quais são as mudanças? O que nós teremos de mudanças? São várias. Se a gente pudesse citar as principais, a gente pode citar aqui. Na distribuição e autuação. Pronto. Já vem a primeira mudança. Não é mesmo? Nós estamos acostumados a lá fazer a nossa petição, imprimir, fazer contra-fé. Não é mesmo? Imprimir nas duas vias, juntar documento, colar, grampiar a guia, ir até o cartório distribuidor, distribuir, esperar a autuação, descobrir o número do processo, e despachar eventualmente com o juiz. E isso já não existe. Distribuição e autuação não existem mais. Elas são feitas automaticamente. Então, a partir do momento em que você assina e envia uma petição inicial, a distribuição e a autuação já estão realizadas. São realizadas em intervalos curtos de tempo. Automaticamente. nós estamos eliminando uma responsabilidade que era do cartório. Menos trabalho para o cartório. Menos trabalho para o advogado? Não sei. Mas menos trabalho para o cartório. Outro exemplo. Responsabilidade na guarda. Nós tínhamos os autos em papel, em um suporte documental, físico. A partir de agora, os autos são virtuais. Quem era responsável pela guarda dos autos? O cartorário-chefe, não é mesmo? O chefe do cartório. As partes também tinham a sua responsabilidade pelo Código de Processo Civil. Agora não. A responsabilidade pela guarda dos autos virtuais é da empresa de TI que está sendo contratada pelo Tribunal de Justiça. Nós não temos responsabilidade se um processo sumir do banco de dados, se um processo for corrompido, se ele for deletado e assim por diante. A responsabilidade é da TI. Se a TI quer suportar o processo, quer fazer um processo mais ágil, nós temos então que passar algumas responsabilidades. para ela. Principalmente com foco na emenda 45 que exige eficiência. Certidão de juntada, não é mesmo? Estamos acostumados, isso já vem. Toda a petição juntada, o cartorário vai lá uma folha, carimbinho, certidão de juntada, não é mesmo? Certidão de juntada não existe mais também. Então, outra situação que nós estamos acostumados e que nós vamos ter que nos desacostumar. Não existe mais certidão de juntada. protocolo integrado. Quantos aqui não fazem protocolo integrado? Buscam um fórum mais próximo e protocolam para determinado fórum, de outra região, inclusive para o interior, às vezes. O protocolo integrado no processo eletrônico está eliminado. Acabou, caiu. É impossível, não é aceito o protocolo integrado para processos eletrônicos. e isso também é uma mudança que nós vamos ter que trabalhar. Autos conclusos, chegar até um cartório e se deparar com o aviso de um auto que está no gabinete do juiz, é algo que nos incomodava. E isso não existe mais também, senhores, com o processo eletrônico. A partir de agora, os autos estão disponíveis para todas as partes a qualquer momento, sábado, domingo, feriado, sem problema algum. Não existe mais a conclusão que impedia de eu ter acesso físico aos autos, que muitas vezes causava danos, até mesmo devolução de prazo e assim por diante. Da mesma forma, carga dos autos também não existem. Se o processo é eletrônico, a gente vai hoje peticionar, nós vamos sair daqui peticionando e consultando um processo eletrônico, nós vamos verificar que a carga dos autos também é algo que não tem mais coerência no processo eletrônico. Então não busquem um cartório para fazer a carga de autos virtuais, porque não existe. não vai ser impresso. Não é mesmo? Juntada de documentos físicos, proibida também. Não existe mais a possibilidade de juntada de qualquer documento físico, exceto nas hipóteses em que eu vou passar e transmitir para os senhores, que são hipóteses de indisponibilidade do sistema, ou ainda nas hipóteses em que não é possível se digitalizar um documento. Então nós vamos ter algumas exceções. Formação do instrumento. É algo difícil. A grava é um recurso trabalhoso. Dizem que é o mais trabalhoso do processo civil. Forma instrumento, comunica, junta, instrui. Não forma mais instrumento. Os autos já estão lá. Da mesma forma que você não pode, não precisa mais recolher o porte de remessa e retorno, à medida em que os autos já estão virtualizados. Basta um acesso da segunda instância. e eu tenho acesso a esses autos que foi julgado, que foi sentenciado. Houve uma decisão terminativa em primeira instância. Prazos processuais. Não muda nada. O processo eletrônico não muda o código de processo civil. Temos que deixar claro em relação a essa situação dos prazos. Apenas algumas questões administrativas, como, por exemplo, no prazo comum era proibido se fazer carga dos autos. Agora o prazo pode ser comum e ambos têm acesso aos autos. Nós vamos verificar apenas alguns detalhes na intimação eletrônica e no diário eletrônico mais à frente. Precatórias também. Nós temos aí uma facilidade de precatórias. Eu posso pegar uma precatória em São Miguel e distribuir ela num foro informatizado no Butantan, ou na Nossa Senhora do O. E assim por diante. Então vejam só uma pequena lista de paradigmas que nós vamos quebrar e urgente, não dá mais tempo. A lei do processo eletrônico é de 2006. Nós esperamos até agora. O tribunal veio implantando, veio comunicando. Uma hora isso ia se tornar mandatório. E essa hora chegou. O habeas corpus ainda, pela sua natureza, em alguns casos, ele ainda permanece físico, desde que o advogado não seja impetrante. O habeas corpus em situações de urgência criminal que não podem aguardar um peticionamento eletrônico, elas ainda permanecem. Então todo esse processo que nós estamos verificando, eles dizem respeito justamente a isso. A governança de TI, que veio lá do Conselho Nacional de Justiça, que está tentando usar a tecnologia para que eu tenha uma finalidade, qual que é o fim? Entregar uma prestação judicial célere, ágil, efetiva, para que essa finalidade seja cumprida. Logicamente que vai desonerar muito o cartório, e nós advogados muitas vezes vamos ter que fazer algumas tarefas e atribuições que a princípio eram do cartório, como eu vou poder demonstrar para vocês. Qual que é o objetivo da governança de TI que nós estamos aqui implantando? É ampliar o desempenho e otimizar a aplicação dos recursos, reduzindo custos, suportando melhores decisões e consequentemente alinhando TI aos negócios. É o que vem sendo feito para o judiciário. Mas será que o judiciário, ele pensou nos 350 mil advogados que existem? como que eles iriam se adaptar em um prazo tão rápido, tão exíguo? Considerando que nós temos advogados que ainda utilizam a máquina de escrever, que são aversos ao computador, os advogados leigos, temos advogados analógicos ainda que estão em um processo de informatização, conhecem rotinas básicas de informática. Básicas. Somente abrir o editor de texto, imprimir, não é mesmo? Temos advogados digitais, tudo bem, um garoto sai da faculdade hoje já com a carteira digital, tem aula de direito eletrônico, o processo eletrônico já é visto na disciplina de processo civil desde os cinco anos, mas será que a gente conseguiu, será que o tribunal pensou em todas essas situações? O fato, senhores, é que tecnologia e processo eletrônico não é recente, não é recente, isso já vem sendo, ainda que de forma modesta, inserido na nossa legislação, e em algum momento nós veríamos realmente esse trâmite integramente eletrônico, isso só foi possível com a certificação digital, com a criptografia, que é o que eu vou explicar para vocês. Se nós pegarmos aqui um histórico das primeiras regulamentações que trataram do processo eletrônico, nós vamos verificar que lá em 91, na lei 8.245, não é mesmo? A lei do inquilinato, eu já tinha uma disposição sobre a possibilidade de intimação ou mesmo notificação eletrônica, ou seja, via telex ou facsímile. Eu poderia notificar o requerido no caso notificação de despejo. Essa lei está em vigor até hoje? Está em vigor até hoje. Você pode mandar um telex lá para o locatário e de alguma forma você está cumprindo a notificação necessária para a denúncia. Agora, o duro é encontrar um telex hoje, se alguém encontrar um telex que me avise. Então, a própria lei já está em obsolescência graças à evolução tecnológica. Nós não encontramos drives de disquete hoje, não é mesmo, senhores? Quem tem disquete lá? Disquete de 3,5 parado hoje porque não consegue abrir nenhum computador, porque não tem mais drive de disquete. Eu não consigo encontrar um local para acessar disquete. E isso é muito sério, porque a tecnologia evolui e as leis vão permanecendo no seu status. Posteriormente, lá em 2000, nós tivemos a lei do fax, a tão conhecida e usada lei do fax, que possibilitava que, diante de um prazo, o advogado pudesse encaminhar a petição, a peça, mediante algum instrumento, tipo, a lei fala em tipo facsímile, poderia ser um e-mail, se o cartório tem um e-mailzinho lá, poderia receber um e-mail, só que esse documento transmitido eletronicamente, esse documento digital transmitido eletronicamente, ele tinha força de original, sim ou não? não tinha força de original, porque a lei impunha que em cinco dias eu providenciasse a junção do original, que a gente cansou de usar essa legislação. Quando que o documento eletrônico, digitalizado, passou a começar a ser entendido como original ou com força de original? Foi em 2002, com a edição da medida provisória 2200. essa medida provisória, ela é medida provisória até hoje, e ela criou a validade jurídica dos documentos eletrônicos, desde que assinados digitalmente, e criou também as autoridades que certificam todos nós aqui, para que nós possamos assinar um documento e esse documento ser considerado válido, autêntico, íntegro, e assim por diante. Nós vamos estudar a medida provisória 2200. E por fim, para arrematar, nós tivemos em 2006 uma lei ordinária, a lei 11.419. Essa legislação, ela instituiu o processo eletrônico brasileiro. Ela promoveu profundas alterações no código penal, permitindo que os atos processuais fossem transmitidos eletronicamente. Ou seja, desde 2006, nós temos lá um permissivo e que a qualquer momento os tribunais poderiam adotar o peticionamento, ainda que em segunda instância e posteriormente em primeira instância. Como nós estamos vendo agora, a partir de 1º de fevereiro é a primeira instância, é a inicialzinha lá do dia a dia. São os 24 mil processos que entram nessa área digital. Se você parar para analisar, desde 2004, a Justiça Federal está muito mais avançada que a Justiça comum nesse aspecto. Desde 2004, eu tenho processo eletrônico, por exemplo, no TRF-4. Não é mesmo? Na resolução 13 de 2004. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com todo esse apoio da medida 2200, da lei 11.419, em 2009, começou os seus esforços na construção de um sistema que fosse padronizado para todos os tribunais de todos os estados, chamado PJE. O sistema do CNJ tem até um editor de textos lá. O advogado que está em trânsito, ou está lá numa sala do advogado do fórum, ele pode acessar o sistema e digitar no próprio editor de textos do CNJ. O grande desafio é que nem todos os tribunais aderiram à sistemática, ao sistema proposto pelo CNJ de processo eletrônico. O que é a medida provisória 2200? Ela nos traz. O que ela nos trouxe? O que ela nos apresentou? Graças a essa medida provisória, senhores, que hoje nós estamos assinando digitalmente documentos. por quê? Porque ela criou a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, a ICP Brasil, que é esta entidade de autoridades certificadoras, como se fosse um grande cartório, que atestam que o advogado é o advogado na hora de um peticionamento ou de uma declaração eletrônica. E ela garantiu a autenticidade, a integridade e a validade desses documentos que forem assinados com assinatura digital. Não é qualquer tipo de documento. A gente vai sair daqui com isso bem traçado hoje. O que é documento que realmente pode ser considerado em juízo. E ela criou a ICP Brasil, que é essa infraestrutura de chaves públicas, criando a chamada cadeia de autoridades certificadoras. Quando você for comprar o seu certificado digital, quem já comprou o certificado digital aqui? Levanta a mão. 50%, um pouco mais. Quando você comprou o certificado digital, em algum momento a moça ou o rapaz que está te ajudando que é da autoridade de registro, ele falou, agora eu vou instalar a cadeia de certificação no seu token. Falou ou não falou? É justamente... O que é essa cadeia de certificação que ele está colocando no meu token? É justamente uma série de certificados digitais que vão desde a raiz até o AB e cada um desses certificados digitais atestam que você é você. E são pessoas que são reconhecidas pela medida provisória 2.200. Então a cadeia de certificação ela tem previsão legal. Olha lá no artigo 2º. Cadeia de autoridades certificadoras. E é assim que nós temos a validade do certificado digital. A medida provisória 2.200 ainda ela considera documentos particulares todos os documentos eletrônicos desta medida provisória. Ou seja, todos que forem assinados por uma assinatura digital que foi expedida pela ICP Brasil que é a cadeia certificadora a lei a medida provisória considera como válida. Ou seja, tribunal nenhum pode repudiar. E isso é interessante. Olha o que ela diz no artigo 10º. As declarações constantes de documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Acabou. A partir de agora eu tenho manifestações eletrônicas que são consideradas verdadeiras desde que assinadas no âmbito da ICP Brasil. E a OAB está no âmbito da ICP Brasil. Vai ficar claro para vocês. Vocês ouvirão muito falar em cadeia de certificação. A maioria aqui que tirou certificado ouviu falar em cadeia de certificação. Cadeia de certificação nada mais é do que todas essas autoridades que garantem, que colocam um certificado dentro do seu token ou da sua carteira do advogado do smartcard assegurando que você realmente é você na hora de usar a internet. Como que eu garanto que não é a Maria, que não é o José, mas que é você? São essas autoridades que garantem isso. Tanto que na hora que você vai comprar o seu certificado digital você tem que passar por uma validação, a pessoa tem que te ver, a pessoa tem que ver sua assinatura. Esses profissionais passam por um exame de documentoscopia e grafologia para analisar sua assinatura, só então seu certificado digital é emitido. Então é um procedimento de autenticação realmente, para garantir que por trás do computador está o advogado A, B e C e assim podendo praticar os atos processuais. Para ficar mais simples, olha o que é uma cadeia de certificação. Isso é a ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas. Eu tenho uma autoridade raiz, uma autoridade mãe, a primeira autoridade, essa autoridade, ela certifica as autoridades intermediárias, que certificam as autoridades emissoras e as autoridades emissoras certificam nós, nos certificam. Nós estamos aqui, os advogados todos estão aqui. No exemplo nosso, IT, que eu vou mostrar para vocês, CertiSign, OAB, advogado ou advogada. Veja que interessante. A OAB atesta que você é você, a CertiSign atesta que a OAB é OAB e o IT atesta que a CertiSign é a CertiSign. Então, poxa, tem como piratear isso, tem como falsificar uma assinatura eletrônica, é um milhão de vezes mais fácil falsificar uma assinatura física hoje em dia do que falsificar uma assinatura digital. tem três autoridades, três agentes por trás do seu certificado que estão lá assinando em tempo real em questão de segundos quando você protocola uma peça que você realmente é você. Essa é a ICP Brasil. A ICP Brasil pode ser comparada como um grande cartório virtual. E o certificado digital, o que pode ser comparado? Pode ser comparado ao nosso RG, a nossa carteira de identidade. Por quê? Permite a identificação segura de uma mensagem transmitida na rede de computadores. Então, muito cuidado com o nosso certificado. Se o nosso certificado é um documento, ele pode ser utilizado para más finalidades. Não é mesmo? Então, o certificado é pessoal. Esse é um exemplo de um certificado digital. Esse é o certificado digital da autoridade raiz. É muito comum quando vocês estão navegando na internet, de repente, o navegador aparece uma mensagem. Esse computador ou esse certificado não é válido. não consigo atestar a idoneidade deste site. E você tem que instalar, confiar ou não confiar. Já passaram por isso? Ou eu confio ou não confio. Quando você confia, você está instalando um certificado digital e aí sim, realmente, você entende que o tribunal é o tribunal. Como que eu sei que eu estou acessando o site do Tribunal de Justiça? Não estou acessando o site de um falsário que quer receber minhas informações? Graças ao certificado digital. O certificado digital traz quem é o certificado, quem certificou, data, hora, validade. E aí eu consigo saber, opa, eu estou realmente no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acabei de exibir um certificado que mostra, que me garante que ele é ele. Isso muito rápido, não é, senhores? Muito rápido, em questão de segundos, nós verificamos essas situações. Estão vendo esse número imenso aqui? Esse número imenso aqui é uma chave pública. Essa é mais ou menos uma assinatura digital. Essa é a estrutura que nós temos de uma assinatura digital. Essa é a assinatura digital do IT. Quem é o IT? O IT é a autoridade raiz. Mas quem delegou ao IT? A medida provisória 2,200, de 2002. Então o IT é a primeira autoridade certificadora. Embaixo do IT está a OAB. Ok? E embaixo da OAB está nós. Cada um de nós aqui com o nosso certificado. Não é mesmo? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente a estrutura das autoridades certificadoras. Que aí fica muito fácil de compreender. Vou aumentar aqui para que a gente possa visualizar. Olha só. Estrutura da ICP Brasil. Primeira autoridade. O IT. A C raiz. Depois do IT eu tenho 11 autoridades certificadoras abaixo do IT. Qual que interessa para nós advogados? CertiSign. Se eu procurar abaixo da CertiSign eu vou encontrar quem? Quem, senhores? A OAB. Então, no nosso token, se a gente abrir o nosso token, a nossa carteira, eu vou encontrar um certificado do IT, eu vou encontrar um certificado da CertiSign e um certificado da OAB. A OAB é uma autoridade certificadora. Por isso que nós estamos tirando o nosso certificado na OAB para que nós possamos praticar atos processuais junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa é a estrutura criada. Mas para que toda essa estrutura tão complexa? Para que eu preciso de uma complexidade de autoridade certificando que eu sou eu na internet? Ora, por razões óbvias, fraude. Para que uma petição inicial do seu cliente seja recebida, considerada válida, apta, ela precisa satisfazer alguns requisitos. Para que qualquer documento eletrônico seja considerado válido, ele precisa satisfazer esses quatro requisitos que eu apresento aos senhores aqui. Um documento eletrônico, para ele ser considerado válido, ele precisa ser autêntico. O que é autêntico? Eu preciso dar uma garantia quanto ao emissor. Garantir a autenticidade do emissor. Porque senão alguém pode pegar e praticar atos como se fosse advogado. Imagina se eu não crio essa estrutura. Alguém amanhã compra um token e sai advogando. Eu preciso saber que por trás de um computador existe um advogado. Mas não é só isso. Eu preciso saber que essa petição inicial, que esse documento eletrônico é íntegro. Ou seja, que no caminho entre o meu computador e o cartório distribuidor, ele não sofreu nenhuma alteração. Integridade. Só isso, milagre? Não. Eu preciso descobrir, eu preciso garantir que esse documento é confidencial. Ou seja, eu preciso garantir que quando eu mandar uma petição inicial, nenhum hacker ou nenhuma pessoa vá ter acesso a ela, que não o sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso se chama confidencialidade. é dar a informação a quem dela deva fazer uso. Tudo bem? Está claro? E eu preciso principalmente, e isso é fundamental, anotem, não repúdio. Repetindo, para que um documento eletrônico seja válido, ele tem que satisfazer todos estes requisitos. Mas o principal é o não repúdio. Ou seja, um documento eletrônico assinado com um certificado digital, expedido por uma autoridade certificadora, cadastrada no âmbito da ICP Brasil, asseguro o não repúdio. Em grosso modo, não posso dizer que não fui eu, não posso dizer que não pratiquei, não posso dizer que não vale, que foi de brincadeira, peticionei de brincadeira. Ele tem validade jurídica, ele produz efeitos. Então, senhores, certificado digital não fica na mão do estagiário, não fica na mão do setor. Certificado digital é individual, mesmo que você integre uma sociedade de advogados. senão você pode ter problema com confidencialidade. É muito comum a gente chegar num escritório grande e está lá a senha da ASP do sócio majoritário colada em cada setor, não é mesmo? Para que os estagiários consultem. Isso aí, para certificado digital, não pode acontecer. Você pode ter um problema grave em relação a isso. Problema de confidencialidade. Nós estamos com dados de clientes e esses dados vão ser agora digitalizados. Imagina se isso vaza. Nós temos uma devassa. Certificação digital foi imposta. hoje nós temos tribunal militar, TRE, todos usando. Mas há um problema na confidencialidade, como eu vou mostrar para vocês. Esse item aqui, ele fica muito prejudicado com o processo eletrônico. Porque a pessoa pode consultar um processo seu do Japão ou de qualquer lugar do mundo. Imagine que você pode, mas, espera lá, doutor, o processo é público, publicidade, princípio da publicidade. Ótimo, mas isso não é, na prática não é bem assim. Aqueles que querem ter acesso a processo tem que se deslocar e ir até o fórum. Às vezes o cartorário questiona se tem ou não procuração nos autos. Às vezes nem pergunta, mas às vezes pergunta. E você vai consultar quantos processos por dia? Dois? Três? Quatro? De um terceiro? Agora imagine você podendo consultar todos os processos, a carteira de processos do seu colega advogado em questão de meia hora. Ou o próprio cliente consultando o processo dele e te ligando, de repente, hoje eu acordei e senti que alguma coisa aconteceu no processo. Você já deu uma olhada? Não, mas não, não, mas não aconteceu nada, não recebi o público. Não, não, mas dá uma olhadinha, não sei o quê. Isso pode ser um indício que o seu cliente já conhece o ESSAG. Então nós vamos ter que se adaptar em relação a isso. Qual que é a orientação que eu dou? A primeira orientação, processo eletrônico, não vai usar serviços gratuitos como esse, Hotmail, Gmail, Google Drive, serviços de e-mail e disco virtual para armazenar dados de cliente pode dar problema. Imagine um cliente soropositivo seu, que essa informação vaza. Qual é a sua responsabilidade? Você está custodiando informações. Antigamente ficava no seu arquivo lá. Agora não. Você vai ter que armazenar em algum lugar. Muitos vão tentar armazenar nas nuvens, nos serviços. O que são nuvens? Serviços gratuitos da internet, quando você não usa o seu recurso computacional, mas usa um recurso de terceiro. Isso pode dar problema. Então muito cuidado com esse tipo de situação aqui, porque se vazar, você vai ter problema. E principalmente, senhores e senhoras, advogado vai ter que investir em segurança da informação. Não tem jeito. Pelo menos um antivírus e um antispyware você vai ter que ter. Olha, PDF é um dos principais arquivos utilizados para transmissão de trógeno. Imagine que você está infectado e transmite uma petição infectada para o tribunal. Destrói processos, destrói arquivos. Ou causa uma indisponibilidade que impede que outros processos sejam protocolados por outros advogados. Que outras ações sejam distribuídas. A legislação fala que você vai ser excluído, isso mesmo, excluído. E se excluiu, excluiu sua profissão no cível. E como é que você vai trabalhar? A legislação, a resolução do TJ fala que você vai ser bloqueado por mau uso do sistema. E para complicar, nós temos uma lei recente, quem sabe, a lei Carolina Dickman, já ouviu falar da lei Carolina Dickman, 12.737 de 2012, que vai punir a invasão de dispositivo informático. Então, além de ser excluído do tribunal, os senhores ainda podem responder a um processo criminal se comprovado o dólar nessa conduta. Então, muito cuidado, antivírus, não se distribui processo de uma lan house. Não vai levar lá sua leitora para uma lan house e vou fazer todas as minhas distribuições hoje porque a minha estrutura não está preparada. é melhor você ficar na sua estrutura. Outras mudanças do processo eletrônico. Primeiro, ele traz uma distinção entre assinatura digital, eletrônica e digitalizada. Vamos lá, vou repetir. Diferenças entre assinatura digital, eletrônica e digitalizada. Logo no início do processo eletrônico, a legislação aceitava a assinatura eletrônica. Milagre, o que é assinatura eletrônica? A assinatura eletrônica é aquela em que você digita a senha, nome do usuário e senha. Toda vez que para entrar em algum serviço você digitar nome do usuário e senha, você está falando de uma assinatura eletrônica. Ok? A partir de agora, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se permite mais a assinatura eletrônica. Nome do usuário e senha. A partir de agora, só é permitida a assinatura digital. Que é obtida por meio daquela cadeia que eu expliquei para vocês, de certificados digitais. Ah, Milagre, mas eu acessei o estágio esses dias que o meu nome do usuário e senha entrou. Você acessou para consultar processo. Você não conseguiu peticionar. Se você peticionar, no final ele vai pedir o seu certificado digital. Ficou clara a diferença entre eletrônica e digital? Ótimo. E existe uma outra assinatura que é digitalizada. Qual que é a assinatura digitalizada? Sujeito assina e escaneia. Isso tem validade? Não. Isso não tem mais validade alguma. Significa dizer também, Milagre, que eu não preciso mais assinar as minhas peças? Também. Então, isso é uma cultura que nós temos. Assinar. E isso vai ser relativizado. Eu preciso somente da assinatura eletrônica. Eu não uso mais a assinatura digitalizada porque ela não vale nada. E não uso mais a assinatura eletrônica porque, embora a lei tenha concebido, prevista a assinatura eletrônica, a resolução recente do Tribunal de Justiça acabou com a assinatura eletrônica. Só tem um jeito dos senhores assinarem peça, tirando o certificado digital. Tudo bem até aí? A lei do processo eletrônico também traz uma figura chamada Diário da Justiça Eletrônica. Senhores, o Diário da Justiça Eletrônica já está no ar. O que é o Diário da Justiça Eletrônica? Ele vai substituir o Diário Oficial. E até mesmo aquele serviço que vocês pagam, que podem assinar para receber o que chega no nome de vocês. Isso é online. Está online no Diário de Justiça Eletrônica. Ele substitui o velho Diário, a imprensa oficial. Se você acessar o Essage Hoje, você vai ver que o diário já está lá. E o que muda com o Diário Eletrônico? Como é que eu vou saber as minhas publicações? A grande diferença do Diário Eletrônico para o Diário Comum que nós temos é que quando saía lá a nossa publicação na OAB ou pela ASPE, aquela publicação já era a data da publicação. Então o prazo começava a correr no dia seguinte. Aqui tem uma pequena alteração. Quando sair no Diário da Justiça Eletrônico é considerado data de disponibilização. A data da publicação é considerada o dia imediatamente seguinte. Logo, o prazo vai correr tão somente no dia seguinte a data da publicação. Eu vou repetir. Apareceu na ASPE hoje para vocês. É a data da publicação. O prazo passa a correr amanhã. Apareceu no Diário Eletrônico para vocês hoje. É a data da publicação? Não. É a data da disponibilização. Será considerada a data da publicação o dia seguinte. Logo, no dia seguinte à publicação é que passa, então, é o termo inicial do seu prazo processual. Tudo bem? Ficou claro? Esse é o Diário da Justiça Eletrônico. Então você tem aí dois dias da data da disponibilização a partir do segundo dia e passa a correr o seu prazo processual. E a lei traz também a figura da intimação eletrônica. Milagre do céu. Qual a diferença entre o Diário Eletrônico e a intimação eletrônica? Diário Eletrônico é publicação. Atos que são publicados. Intimação são intimações mesmo. Atos que não podem ser tão somente publicados. Prense lá num processo de família. A intimação eletrônica ela também vai se dar via sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas como? Eu vou receber um e-mail? Não. Você vai acessar o sistema do ESSAG do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem acessar hoje nós vamos acessar depois. Vocês vão verificar que já tem um botãozinho lá caixa postal. Mas para que serve essa caixa postal do Tribunal de Justiça? Eu estou acessando o site do Tribunal de Justiça e tem uma caixa postal. Justamente para que você receba a intimação eletrônica. Então você não vai receber mais lá na sua casa. Não vai receber também o oficial de justiça. Você vai receber uma intimação na sua caixa postal. E quando que eu vou considerar-me-á citado? Quando que eu me considerarei intimado? A lei fala bem simplesmente. Consulta deve ser feita em até 10 dias do envio da intimação e você vai ser considerado intimado no dia em que você efetuará consulta. Então no dia que você acessou a intimação eletrônica você se considera intimado. Mas como que eles sabem? Sistema. Registro. Logou, acessou a caixa postal pum, intimado. Já está intimado. Aí alguém pode pensar não, então eu não vou abrir nunca. Eu não vou abrir. Deixa para lá. Nem se eu abrir, blum. Era igual o velho cartório. Você queria ir lá consultar um processo era prazo e o escrevente já olhava e já te dava por intimado. Não tem jeito, senhores. Porque a própria lei do processo eletrônico fala considerar-se-á citado após 10 dias do aviso da intimação da publicação. Então você recebeu hoje, hoje, dia 1 que existe uma intimação eletrônica para você. Se você não consultar em 10 dias ao décimo dia considerar-se-á citado. Então não adianta também querer não acessar nunca o sistema da intimação eletrônica. Qual que é a recomendação que eu deixo para vocês aqui? 10 em 10 dias vocês vão consultar. De 10 em 10 dias no máximo vocês vão abrir lá o sistema do Tribunal de Justiça para ver se tem intimação. Hoje, assim como você recebe a OAB assim como você recebe a ASP você também pode criar o hábito de diariamente acessar o ESAJ E-TRA-SIM-O-S-A-J que é o sistema do Tribunal de Justiça que já está no ar. Não vai ser implementado amanhã não é um projeto está funcionando. Tá bom? Ok? Prossigo. Só para deixar claro para vocês o que vale hoje senhores? Assinatura digital ou eletrônica? Qual senhores? Digital. Ah, mas qual o exemplo de assinatura eletrônica? É esse aqui. Senhas. Onde você digitava nome do usuário e sem assinatura eletrônica? Isso não vale para peticionar. O que vale é assinatura digital tanto que existe um projeto de lei esse projeto de lei 3030 de 2008 do deputado Carlos Bezerra ele visa justamente extinguir ou tornar sem efeito o uso da assinatura baseada em senhas. Então o futuro é certificado digital é criptografia. Ok? Bom, mas para quem interessa esse processo eletrônico? Para quem serão as partes mais beneficiadas pelo processo eletrônico? Eu sei que está bem difícil de ler então eu vou ler para vocês. Por que que eu estou pensando nisso? Quem interessa o processo eletrônico? Por que que eu estou tendo essa dificuldade dos advogados em se adaptarem ao processo eletrônico? Primeiramente a OAB os advogados também deveriam estar nesse processo de construção do sistema do processo eletrônico. Mas se você verificar o seu código de processo civil hoje hoje você consultar o seu código de processo civil e você for lá no artigo 154 vocês vão verificar que existe um parágrafo único e depois um parágrafo segundo. Não tem alguma coisa errada. Tem um parágrafo único e depois um parágrafo segundo. Isso mesmo. O parágrafo único foi inserido pelos tribunais por todo o judiciário justamente para permitir que os próprios tribunais regulamentassem o processo eletrônico. foi rápido foi a toque de caixa esqueceram de renumerar aqui parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Virou 154 parágrafo único e 154 parágrafo segundo. Resultado moral da história senhores cada tribunal regulamenta processo eletrônico como quer. Se os senhores eram aqui esperando que hoje sairiam protocolando e peticionando em todos os foros em todas as comarcas em todos os estados nós estamos muito enganados. cada tribunal regulamenta porque é uma disposição do código de processo civil alterado em 2006. Então se eu pudesse citar aqui quais são as leis as normas de cabeceira de todos nós a partir de hoje que nós vamos ter que ter na mão lá para o procedimento de processo eletrônico eu citaria primeiro medida provisória 2200 de 2002. O que é a medida provisória mesmo? que criou a ICP Brasil a cadeia de certificados essa norma os senhores vão ter que estar em mente ter em mente segunda norma de cabeceira do advogado nessa nova era do processo eletrônico a lei 11.419 a lei do processo eletrônico não é mesmo? E a terceira norma de cabeceira de vocês a portaria ou resolução do tribunal em que vocês trabalham ponto se forem para Minas busquem em Minas se fossem para Santa Catarina Santa Catarina em São Paulo busquem a portaria do tribunal de justiça local estamos em São Paulo qual é a portaria que nos interessa? Portaria 8441 de 2011 ok? repetindo portaria 8441 de 2011 eu tenho que obedecer essas resoluções e portaria se eu não obedecer minha petição não é considerada válida eu posso estar diante de uma decadência até mesmo de uma prescrição até mesmo de uma preclusão se já existe um processo não é brincadeira infelizmente os tribunais chamaram para si para regulamentar trouxeram mais trabalho para o advogado e não estão oferecendo um serviço completo esse é um exemplo indisponibilidade serviço indisponível das 13 às 21 horas do dia 20 do 1 de 2013 então todos que tentaram peticionar no TJ se depararam com essa situação não é mesmo? já começou bem então nós vamos aprender o que nós fazemos para quando isso acontecer quando você estiver naquele termo final do prazo aquele dia de noite lá correndo e acessar o site do tribunal e não encontrar o que você precisava não encontrar o sistema disponível por que que eu tenho que seguir as portarias de cada tribunal primeiro elas disciplinam o formato dos arquivos não posso mandar arquivo de qualquer jeito não senhores existe uma formatação que nós vamos aprender hoje a portaria também disciplina documento digital versus digitalizado nós vamos ver que nos documentos digitalizados qual a diferença do digital e digitalizado digital nasce eletronicamente digital nasce eletronicamente digitalizado é escaneado nasceu fisicamente mas foi escaneado nós vamos verificar que os documentos digitalizados precisam ser rubricados quem diz isso é a lei ordinária não é as portarias no caso do tribunal de justiça como eu passei aos senhores o que que a portaria também nos regulamenta uso indevido indevido dos recursos eu posso simplesmente mandar lá um pdf com vírus ou sobrecarregar o sistema e eu vou ser punido vou ter o bloqueio do cadastro mas principalmente o que que a portaria traz qual o tipo de certificado digital que é aceito no tribunal nós vamos verificar que existe uma discussão sobre quem pode certificar ou quem não pode certificar o advogado ou outras partes a receita federal poderia certificar o advogado a ASP ou é a OAB nós vamos ver isso também ok então em São Paulo eu recomendo aos senhores baixem esta resolução aqui ó resolução 551 do TJ essa resolução ela traz aí as regras do processo eletrônico no âmbito do tribunal de justiça para o peticionamento eletrônico em primeira instância ok tudo bem prossigo o que que muda o que que as portarias trazem primeiro certificado digital é pessoal intransferível é um cheque assinado isso aqui é um cheque assinado vamos trabalhar com essa analogia e nós não teremos problemas ok não existe certificado compartilhado ah mas eu tenho três sócios e agora eu vou eleger um sócio para assinar digitalmente inclusive isso foi objeto de consulta minha ao TJ dois dias atrás e agora todo mundo costuma assinar peça isso é bom para ser TAMIS participar de disputas um vai assinar ok ou vai fazer um revezamento de assinaturas cada vez um advogado que assina ok protocolo integrado eu disse para vocês que está eliminado ok protocolo integrado não existe mais no processo eletrônico não é possível quem está dizendo isso resolução 551 e principalmente lei do fax também está eliminada do processo eletrônico não adianta querer mandar fax mandar e-mail jogar sua peça no e-mail mandar lá para o e-mail do tribunal não desespera a gente sabe como é que é quem nunca fez isso eu já fiz várias vezes lógico isso não vai ser aceito não é no sistema próprio deles não tem autenticidade não tem integridade não tem não repúdio como é que eu sei quem está por trás do e-mail não dá não é mesmo ok prossigo indisponibilidade isso que eu quero falar com vocês com todo detalhe o que que vai acontecer quando os senhores tentarem estão lá no último dia do prazo e vão usar o peticionamento eletrônico e chegam no site do tribunal de justiça e dum página não encontrada ou serviço indisponível ou nada aparece como que eu vou saber o que que acontece o que que a resolução nos traz ela nos traz considera-se prorrogado o prazo para o dia seguinte a implementação da correção vou repetir se o site está com problema seu prazo que venceria hoje vai ser prorrogado para o dia seguinte ao dar correção do problema está brincando quer dizer que eu vou ter que ficar olhando o site dando F5 lá todo dia para ver a hora que corrigiu para mim poder protocolar senão vou perder meu prazo é mais ou menos isso é mais ou menos isso e quer saber do pior toda vez que um site estiver indisponível o tribunal vai reconhecer que ele está indisponível porque às vezes pode ser um problema no seu computador então você está lá seu computador não atendeu deu um vírus não conseguiu protocolar e você vai para cima do tribunal o tribunal pensou nisso falou não quando ficou indisponível por culpa minha eu vou publicar perfeito então os senhores vão ter que consultar o histórico de indisponibilidade do tribunal de justiça como eu faço isso como que eu consulto milagre não consegui peticionar ontem ficou fora do ar ontem ou foi problema do meu computador da minha banda larga do meu estagiário do meu sócio vamos no tribunal e vamos ver se for indisponibilidade que o tribunal deu causa vai estar publicado lá vamos lá na prática os senhores vão abrir o navegador de vocês vão acessar o site do tribunal tjsp.jus.br ele também pode verificar diretamente ok sempre clicando na aba 1 advogado peticionamento eletrônico e aqui os senhores vão descer a barra de rolagem e os senhores vão verificar o que eu quero dizer histórico de indisponibilidade por motivo técnico do sistema do peticionamento eletrônico os senhores vão clicar aqui e vão acessar o histórico de indisponibilidade e aí os senhores vão ver todas as datas em que o tribunal reconhece que realmente ele que pisou na bola e não foi vocês mas olha que interessante ele reconheceu uma indisponibilidade no dia 26 de setembro de 2012 estão vendo dia 26 de setembro de 2012 o site do TJ do peticionamento eletrônico ficou fora do ar legal sabe quando que ele reconheceu que estava fora do ar 13 17 de janeiro de 2013 o que eu disse senhores quer impingir quer empurrar processo eletrônico então empurra o pacote completo não deixe essas situações aí porque vamos ter problema então quer dizer uma indisponibilidade em setembro foi reconhecida agora e meu prazo como é que vai ser feito eu deixo lá parado e o cliente vai ser devolvido eu vou perder preclusão prescrição vamos ter que ter uma agilidade nisso não é mesmo então isso é muito grave o que nós encontramos o que mais vai mudar com o processo eletrônico embargos auriculares estão eliminados o senhor a senhora que adora despachar com o juiz lamento te dizer isso não existe mais não é possível mais um despacho com o juiz juiz pode despachar de qualquer lugar com esse juiz que despacha até de supermercado só que você também pode fazer isso de qualquer lugar menos levar qualquer petição física para que ele aprecie então não existe mais o despacho com o juiz você pode chegar lá e falar olha eu tenho que despachar aqui uma petição ele vai falar peticione eletronicamente aí vai chegar para mim o acesso e aí eu vou apreciar então pode ser algo mais próximo de um despacho excelência eu vou entrar agora com a petição eletrônica ou excelência já saiu já caiu aí para você uma petição eletrônica fica muito forçoso fica muito forçoso a orientação é que acabou mesmo não vamos conseguir mais despachar com o juiz e como eu disse para vocês o processo eletrônico trouxe ônus para nós trouxe vantagens mas trouxe ônus nós somos advogados bibliotecários agora então além de advogados nós vamos fazer algumas classificações na hora de entrar com uma ação então todos nós aqui saímos da faculdade sabendo o que é parte o que é endereçamento o que é tipo de ação o que é pedido o que é fato o que é do direito o que é valor da causa alguém conhece classe da ação? classe da ação e os senhores vão ver que quando nós vamos fazer na prática nós vamos ter que cadastrar a classe da ação que é uma categoria um critério meramente administrativo para facilitar a vida dos cartórios da justiça comum então esse é um problema sério mas para que os senhores não digam que eu estou trazendo só desgraças tem uma vantagem o prazo agora é até as 24 horas então não existe mais o termo final é hoje preciso protocolar hoje 19 horas fechou até as 0 horas então isso é uma vantagem o termo final até as 0 horas enquanto está fluindo o prazo você pode protocolar no fim de semana no feriado no carnaval no natal não interessa termo final até as 0 horas eu só faço uma observação para vocês não existe dia de 0 horas existe dia de 23 horas e 59 minutos 0 horas já é o outro dia você perdeu o prazo então a própria lei interessante que a própria lei 11.419 traz 0 horas deixa para 0 horas para ver o que acontece perdeu então senhores por favor 23.59 o nosso prazo é sempre um dia antes foi isso que eu sempre aprendi nosso prazo é antes então cuidado com essa questão de horário que você está lidando com internet internet situação um pouquinho diferente ok bom consideram-se praticados os atos no TJ na hora do recebimento e isso é um problema como eu disse para vocês aquele advogado que deixou para as 11h59 ele vai lá clicar vai mandar enviar aí aparece um protocolo do Tribunal de Justiça meia noite e um recebido meia noite e um perdeu o prazo ou não? perdeu perdeu senhores como funciona a internet? para mim mandar um e-mail para o meu amigo aqui que está do meu lado está a 5 metros para mim eu vou mandar uma mensagem para ele que vai subir até os Estados Unidos para voltar até ele o e-mail vai subir para o meu provedor vai subir para o meu gateway vai subir para o backbone vai descer no gateway dele no provedor dele vai chegar na casa dele ou seja internet é assim mesmo e você está transmitindo peças documentos pensa naquela ação que você já inicia ela com dois volumes só de documentos 400 folhas imagina aquilo sendo transmitido às 10h para meia noite o tribunal vai considerar recebido quando ele marcar lá e não quando você enviou então não é pela expedição é pela recepção ok deixa bem claro isso e principalmente acho que uma vantagem vai ser essa eu creio que essa seja uma vantagem não existe mais cartório cartorário da 28ª da 5ª da 6ª da 7ª existe cartorário do foro João Mendes porque um cartorário ele pode estar trabalhando fisicamente numa vara e está prestando serviço para outra no sistema de acordo com o que está mais atarefado ou não ok outro desafio que eu vi é que como eu disse para vocês deixou na mão dos tribunais cada tribunal é de um jeito se você peticionar no TJ de São Paulo você vê que é diferente no Rio que é diferente em Minas também e muitas vezes não tem acessibilidade para deficiências então cores tem um site que eu não vou citar nome mas para você achar o botão do peticionamento eletrônico eu faço um desafio quem achar antes de 3 minutos o botão então colocar naquele lugar menos provável de se localizar e o processo eletrônico tem que ser rápido acessou o site é o primeiro botão tem que estar no clique ali o advogado tem que sair caçando nos subdiretórios para encontrar o processo eletrônico esses são alguns desafios que nós vamos enfrentar quem já peticionou na trabalhista aqui? Trabalhista quem peticionou na trabalhista peticiona de olho fechado no Tribunal de Justiça o trabalhista é bem mais enroscado porque usa o sistema do CNJ a federal está mudando o sistema agora então nós vamos ter que nos adaptar nesse cenário bom vamos falar de requisitos informáticos quanto que eu vou gastar para essa brincadeira que está acontecendo agora bom existe uma matéria do conjuro lá que o processo vai exigir um investimento de dois mil reais por advogado considerando aí scanner computador adaptação software treinamento eu preciso de Windows acima do Windows XP alguém pode ter Windows 98 rodando ainda não vai funcionar de jeito nenhum até vai na raça mas não façam isso é mais fácil atualizar para o XP XP é exatamente XP 7 8 vista tudo tranquilo eu vou precisar de navegador internet explorer ou Firefox Chrome não funciona em muitos em muitos sites então eu vou precisar investir infelizmente isso é uma uma realidade mas qual equipamento né como investir está aqui eu tenho tablet eu tenho notebook eu tenho netbook eu tenho smartphone eu tenho ultrabook eu tenho smartphone tem um desktop senhores qual que vocês comprariam aí para o peticionamento eletrônico bom a regra simples é essa para não perder tempo olha processo eletrônico não foi feito para smartphone android tá não foi feito para tablet não faz isso não tenta não tenta é o básico mesmo malemar notebook processo eletrônico senhores desktop computador de mesa cria uma salinha lá um departamento um cantinho no escritório só para isso não faz mais nada nesse computador nem redige nele se for possível deixa ele para peticionamento eletrônico para que a gente não tenha problema de na hora travar um sistema travou aquilo você instalou um outro programa e deu problema então desktop micro de mesa não adianta inovar vocês não vão conseguir ler aqui eu vou traduzir para vocês essa é uma configuração do Conselho Nacional de Justiça qual a configuração que esses computadores precisam ter não tem muito segredo dois gigas de processamento dois gigas de processamento e é e aí memória de dois gigas ele não fala de HD então você tendo uma HD aí de 500 gigas já é suficiente não precisa ter uma HD de um tera dois teras e assim por diante você precisa de scanner não vai ter jeito e principalmente a legislação fala que as salas dos tribunais vão ter que se equipar com isso para atender o advogado que está lá no campo trabalhando então isso é uma exigência da lei a lei tem que deixar tem que disponibilizar nas salas esse computador essa leitora de cartão e esse scanner então não existe uma configuração absurda para poder protocolar esse aqui eu não vou citar são exigências para quem oferece processo eletrônico para o servidor do tribunal de justiça uma dúvida que todos nós temos qual scanner que eu compro qual scanner que vai servir para o processo eletrônico eu tenho aqui de tração eu tenho de mão eu tenho de mesa e eu tenho de bandeja senhores anotem um conceito que vai ficar para sempre sempre que vocês forem protocolar vocês vão lembrar desse conceito várias páginas um arquivo sempre o que o tribunal quer várias páginas um arquivo sempre que você ficar com dúvida várias páginas um arquivo eu tenho uma petição inicial 30 páginas um arquivo sempre eu tenho uma procuração uma página um arquivo eu tenho um contrato de locação três páginas um arquivo o que o tribunal não quer uma página um arquivo quando você usa scanner de mão mais barato 200 reais 150 reais scanner de mesa ou de tração você está fazendo uma página um arquivo o tribunal não quer isso o tribunal quer que você mande uma inicial um arquivo da inicial com as páginas que forem necessárias qual scanner faz isso automaticamente a grande maioria não são todos já escaneia para um arquivo o scanner de bandeja esse scanner ele escaneia lá 30 páginas e joga num arquivo pdf eu não preciso depois pegar todos os arquivos e tentar uni-los e isso vai dar trabalho ok então de preferência um scanner de bandeja preço é o mais caro de todos é o mais caro de todos vai de 599 a 3.500 reais depois eu passo para quem quiser algumas orientações em relação a esse tipo de scanner até porque você pegou documentos lá muitos documentos como é que você vai fazer para ficar escaneando um por um na mesa e na mão então nós vamos ter que adaptar com esse tipo de scanner porque ele gera o conceito várias páginas um arquivo ok é senhores essa é uma má notícia não façam mais isso não existe mais todo mundo usava uma resolução boa 3.5 às vezes saia o dedo a foto normalmente você juntava mandava para o cliente o dedo a máquina digital ela não é recomendável para processo eletrônico não é para você abolir ela para você consultar os autos ainda saber o andamento do processo ótimo mas para instruir a inicial ou petições com documento ela é prejudicial porque resolução muito alta e também várias páginas um único arquivo aquele mesmo conceito você tira a foto de uma inicial com a máquina você vai ter lá 30 páginas que significam a inicial 30 arquivos e isso dá trabalho para processar e trabalhar ok então a máquina digital está fora conexão da internet eu vou precisar de uma conexão de internet isso é um ponto fundamental bom falando em conexão de internet qual será a conexão adequada para o processo eletrônico posso usar a internet através da conexão 3G sim ou não não é recomendável por que? velocidade baixa 256k e assim por diante posso usar a internet de uma hi-fi pego a hi-fi aberta aqui no escritório vizinho e vou protocolar processo eletrônico gravíssimo além de interceptação esse sinal cai no meio da transferência e trava você e você vai ter um problema então não tem segredo a internet que você vai usar é a internet banda larga convencional ok? não precisa ser um link imenso mas precisa ser um link considerável banda larga convencional vou dar uma dica para vocês normalmente nós compramos internet com base na velocidade de download não é isso que eu quero saber? qual a velocidade? que velocidade é essa? de download qual a velocidade do que eu baixo? ah tem 10 mega de download ótima velocidade ótima só que processo eletrônico eu estou baixando informações ou eu estou remetendo informações para o tribunal? remetendo então eu não vou ter que consultar a velocidade de download eu vou ter que considerar a velocidade de upload qual que é a velocidade de upload boa? no mínimo no mínimo 500kbps ah legal você falou tudo isso grande coisa como é que eu faço essa medição? eu vou mostrar um link para vocês aqui www.speedtest.net repetindo www.speedtest.net pode chegar na sua casa senhora pode chegar na sua casa e dar uma checada na velocidade vou iniciar o teste aqui para testar a velocidade da OAB ele vai primeiro achar agora ele vai calcular a velocidade de download e depois ele vai calcular a velocidade que nos interessa que é a velocidade de perfeito olha lá velocidade de download calculando 1.95 2 mega 2 mega de download uma velocidade boa já a velocidade de upload sempre é menor logicamente olha lá 500kbps quer ver? meio mega olha lá está no limite para que a gente possa desenvolver o processo eletrônico com qualidade ok? limite abaixo disso pode ter problema? pode ter problema por isso que eu não recomendo isso aqui 3G alguém tem um 3G aí de 1 mega? se tiver me falam de compra não tem é abaixo de 500k é velocidade ainda limitada não é mesmo? então nós vamos tomar cuidado com relação a isso bom computação na nuvem foi o que eu disse para vocês nós vamos cada vez mais utilizar recursos na nuvem então nós precisamos tomar cuidado quais são esses recursos que eu utilizo se eu não utilizar minha HD vou utilizar uma HD externa eu preciso ter senha essa aqui é uma advogada peticionando já com o processo eletrônico então na praia você pode ir lá aproveitar e peticionar no feriado nós esperamos que seja assim que todos nós ainda façamos esse peticionamento então nós estamos usando cada vez mais recursos que não são nossos então nós precisamos tomar cuidado Macintosh quem tem Mac aí? eu vi alguém falando que tinha Mac bom Mac dá para usar peticionamento eletrônico? dá detalhe qual que é o segredo? não é tudo que funciona em Mac então eu vou ter que acessar o site da CertSign e verificar quais as leitoras que rodam em Mac essas são as leitoras que rodam em Mac tem quatro leitoras que servem para Mac onde eu acho? no site da CertSign ok? para quem tem um Macintosh não vai trocar o computador para fazer peticionamento eletrônico até porque o Mac é muito melhor do que um PC na grande maioria das vezes ok? bom para quem usa token igual eu eu uso token eu não uso o meu certificado digital não está armazenado na leitora da minha carteira do advogado para quem usa token no site da CertSign tem os tokens que são compatíveis com Mac o único que é compatível com Mac é o Aladin Mac OS o restante só é compatível com o sistema operacional o Windows e a OAB está trabalhando muito com esse aqui GDBURT quem tem o GDBURT aqui? é a maioria o GDBURT infelizmente não funciona no Mac então vamos trocar de PC não vai ter jeito para peticionar no Mac o Aladin tem mas a OAB não fornece o Aladin você pode comprar o token fora e trazer para certificar na OAB não tem problema mas qual a desvantagem? da OAB é muito barato token da OAB está R$30 você vai comprar um Aladin você vai pagar R$100 R$150 dependendo do local ok? então Mac Linux vou pular quem usa Linux aqui no escritório? ah lá legal Linux vai ter que ser na mão como a gente sabe o sistema operacional Linux é um pouco mais complexo não tem Next Next é a instalação na mão mesmo eu vou ter que instalar o drive da minha leitora do meu token quem tiver Linux que é a minoria depois entra em contato eu passo com detalhes como instalar no Linux a gente vai focar na maior que é o Windows todo mundo tem o Windows que é o padrão nosso então nós estamos migrando a advocacia agora é 3.0 eu não tenho máquina de escrever substituiu pelo computador e agora tudo é PDF todo mundo conhece PDF aqui? ótimo o que é PDF? PDF é um tipo de arquivo somente leitura eu não consigo editar alterar um PDF e esse PDF ele foi criado pela Adobe ele segue uma regra que é a ISO 32000 e esse tipo de arquivo ele é adotado maciçamente por quase todos os tribunais por quê? porque é um arquivo que abre em qualquer sistema em qualquer programa se eu abrir no Linux ele abre no Linux se eu abrir no Mac ele abre no Mac se eu abrir no PC ele abre no PC se eu pegar meu Android aqui meu tablet ele vai abrir no tablet ok? como tem que ser esse arquivo? significa dizer que quando os senhores forem peticionar os senhores vão ter que salvar .pdf petição inicial .pdf procuração .pdf não possam enviar o meu arquivo do Word? não eu não posso enviar .doc para o TJ o TJ não aceita arquivos .doc o Word legal qual é a resolução que esse meu arquivo PDF vai ter? milagre eu tenho uma inicial de 135 folhas com imagens qual é a resolução desse PDF para ele ficar pequeno? os senhores vão entender que o tribunal aceita arquivos com no máximo 1 megabyte é informação né gente o tribunal de justiça em primeira instância aceita arquivos com no máximo 1 megabyte não é fácil qualquer 5 folhinhas de inicial já está batendo na trave então os senhores vão ter que tomar cuidado com a compactação desse PDF da imagem existe uma medida senhores chamada DPI DPI que significa pontos por polegada quando você escaneia um papel ele escaneia em um número de DPI normalmente os scanners hoje vem com 600 1.200 DPI quanto mais pontinho por polegada melhor a imagem só que o olho humano não consegue fazer distinção a partir dos 300 DPI ok então DPI significa pontos por polegada para qualidade de impressão pergunta aos senhores o processo eletrônico vai ser impresso sim ou não preciso de DPI lá em cima não então os senhores vão anotar aqui resolução acima de 72 e menor ou igual a 100 DPI é suficiente para o processo eletrônico repetindo resolução acima de 72 e menor que 100 é suficiente para o processo eletrônico por que milagre porque vai abrir na tela ninguém vai imprimir mais processo eletrônico tomem cuidado quando vocês escaneiam lá o scanner por padrão ele já vem com 600 DPI mil DPI a gente vai aprender como que a gente diminui a imagem além de diminuir os pontos por polegada que é da impressão eu tenho que diminuir a profundidade também de cores existem fotos que são tiradas com 256 cores existem fotos que são tiradas com 65 mil cores existem fotos que são tiradas com 16 milhões de cores qualquer maquininha digital hoje tira foto em 24 bits 16 milhões de cores isso é muito pesado nós temos que diminuir os pixels da imagem além de diminuir o DPI eu tenho que diminuir os pixels da imagem ah legal o que é pixel pixel é a menor unidade de cor de uma imagem quando ela é exibida na tela vou repetir pixel é a menor unidade de cor de uma imagem quando ela é exibida na tela ok eu não preciso de uma resolução de 5000 por 5000 pixels e pasme nos senhores qualquer máquina dos senhores já tira essas fotos nessa resolução então eu tenho que diminuir qual que é a diminuição preto e branco preto e branco e 256 cores é suficiente o que eu puder converter para preto e branco eu vou converter não doutor isso aqui eu não quero converter eu preciso provar aqui o dano eu preciso provar o sangue vermelho aqui na briga tudo bem tudo bem eu estou dando dicas para que o arquivo fique no tamanho para que possa ser aceito no tribunal ok então eu não preciso de uma alta resolução eu preciso diminuir a resolução da imagem ok formato sempre a 4 não inova lá no escritório não adianta querer colocar carta letter tudo isso aumenta o tamanho do padrão página 4 29 por 27 é isso que nós estamos trabalhando padrão a 4 ok são algumas recomendações para pdf ah mas como que eu gero pdf quer dizer então que eu não posso peticionar sem ser pdf não posso como que eu gero pdf então milagre está aqui ó estou passando para vocês 5 ferramentas para que os senhores gerem o pdf ok pdf online pdf machine pdf 995 pdf creator e pdf sun pdf 995 é recomendado pelo STJ e pdf creator é o melhor é o melhor pode nele sem dó o pdf creator é recomendado pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo nós vamos verificar lá que o tribunal recomenda o pdf creator ok então são ferramentas para que milagre me perdi para eu converter a minha petição em pdf para mim converter os documentos em pdf eu vou usar estas ferramentas eu preciso converter em pdf antes de remeter para o tribunal de justiça isso é interessante ó é o C-Vision para quem quiser anotar se você está correndo está no fórum pegou um computador do fórum não tem conversor de pdf o que eu faço agora esse C-Vision você consegue converter online ou seja você envia o seu arquivo e ele te devolve já convertido para pdf ok C-Vision bom como que funciona então essa assinatura digital vamos lá tratar um pouquinho de criptografia para que vocês entendam como que funciona quando eu precisava mandar um documento para outra parte eu encriptava esse documento ou seja escrito oculta embaralhava esse documento e aí mandava para outra parte como que a outra parte ia abrir esse documento ela precisava da minha chave então eu mandava a minha chave para ela ela desencriptava o documento e ela via o teor do documento foi assim que nasceu a primeira criptografia a arte de ocultar as informações então eu encriptava com a minha chave mandava para o destino mandava a minha chave para o destino e ele abria tem algo errado nesse procedimento? tem porque quem pegasse a chave aqui abria então a criptografia simétrica ela foi banida e hoje nós falamos em criptografia assimétrica que é o que nós usamos no nosso certificado digital que eu vou mostrar para vocês aqui está o advogado o advogado ele vai até a OAB e a OAB vai gravar para ele duas chaves no cartãozinho no chip no smart card do cartão dele o advogado vai gravar a OAB vai gravar para ele a chave pública e a chave privada basicamente o que uma faz só a outra abre basicamente se você cifrar uma peça com a pública só a privada abre se você cifrar uma peça inicial com a privada só a pública abre e eu não preciso mais transmitir a chave ou seja a chave privada quem tem posse dela somente nós está aqui dentro não consegue nem ser exportada daqui e a chave pública eu mando para todo mundo quem tiver a minha chave pública consegue saber que eu sou eu realmente e consegue ler a minha petição inicial quem tiver a minha chave pública pode mandar um documento para mim criptografado que só eu vou poder ler porque eu tenho a minha chave privada o que uma faz a outra abre se a chave pública fecha a chave privada abre se a chave privada fecha a chave pública abre quando eu vou na OAB eu tiro meu certificado digital é essas duas chaves que são gravadas no meu cartão então vamos lá fazer um peticionamento para o tribunal de justiça o advogado pega a inicial dele criptografa com a chave privada dele que está no token manda para o tribunal de justiça tudo embaralhar está claro até aqui chega no tribunal de justiça o tribunal de justiça pega a chave pública do advogado decripta e abre a petição inicial é isso que funciona só que isso funciona em segundo repetindo advogado fiz minha inicial encriptou com a chave privada dele manda para o tribunal o tribunal abre com a pública do advogado e descobre o ato processual e mais descobre que realmente o advogado é o autor da peça ficou claro até aí tudo bem vamos complicar um pouquinho mais então bom eu preciso saber também o que que eu advogado estou acessando realmente o site do tribunal de justiça que eu não estou acessando um site falso aqui o advogado vai pegar a petição inicial e vai criptografar com a chave pública do tribunal e em cima ele vai criptografar com a chave privada dele e vai mandar para o tribunal de justiça quando chegar ao tribunal de justiça o tribunal de justiça vai usar a chave pública do advogado para abrir a informação e vai usar a chave privada dele para ler o ato processual isso é o que nós chamamos de troca de chaves eu sei que o tribunal é o tribunal porque eu tenho a chave pública dele o tribunal sabe que eu sou eu porque ele tem a minha chave pública exatamente bom mas aí poderia acontecer esse cenário aqui poderia acontecer que alguém enviar para o tribunal a chave pública própria dizendo ser da doutora Alice nesse caso o fraudador poderia peticionar com a sua chave privada como se fosse Alice não é imagina que eu quero me passar pela Alice eu mando a minha chave pública para o tribunal e falo olha é da Alice e aí eu faço a minha petição o tribunal vai receber e vai falar não realmente está aqui a chave pública realmente é da Alice quando na verdade a chave pública é do José como que eu garanto então que a chave pública do advogado realmente é do advogado desta pessoa e não de outra pessoa foi aí que surgiu o certificado digital foi aí que surgiu a certificação digital eu advogado vou cifrar aqui com a minha chave privada vou mandar a petição para o tribunal de justiça o tribunal de justiça então vai checar a chave pública com um terceiro idôneo que nesse caso é a OAB e a OAB vai falar não realmente esta chave pública que foi remetida para você é do advogado então o tribunal vai abrir a petição e vai ter certeza que é o advogado que está peticionando olha só um terceiro idôneo precisou entrar nessa comunicação para falar o que a chave pública do advogado realmente é dele pode confiar pode receber é o advogado é aí que surge o certificado digital nada mais é do que alguém atestando que a chave pública do advogado é realmente dele esse é o surgimento do certificado digital a chave pública a privada e o certificado digital são gravados de duas formas você advogado vai até a OAB e a OAB vai dar a sua chave pública vai dar a sua chave privada e vai gerar o certificado digital ou no token ou na carteira do advogado mas espera lá milagre minha carteira do advogado não tem smartcard você não atualiza ela desde junho de 2011 tem alguém aí sem chip na carteira do advogado? com certeza vai ter que trocar a carteira então quem não tem chip na carteira não trocou a carteira desde junho de 2011 vai ter que trocar a carteira comparece na OAB com uma foto terno fundo branco 50 reais 30 dias para chegar a carteira úteis vai vendo pelo amor de Deus fevereiro está aí eu tenho que entrar com iniciais não posso esperar chegar a carteira compra o compra o como chama isso aqui senhores? token exatamente não é um pendrive não adianta espetar lá não tem espaço não abre como disco nada bem diferente a assinatura digital como que é a assinatura digital? a assinatura digital garante que um documento não foi alterado garante que um documento está íntegro como que acontece? o advogado pega a petição dele assina esse documento com a chave privada manda para o tribunal de justiça o tribunal de justiça vai comparar esta assinatura do advogado com o resto que ele tirou da própria petição e se for igual significa que o documento não foi alterado preste atenção que senão não vai conseguir fazer a petição depois repito o advogado vai assinar a petição inicial e vai gerar um código ele vai mandar esse código para o tribunal e vai mandar a petição para o tribunal o tribunal vai gerar o mesmo código da petição que recebeu e vai comparar com o código recebido pelo advogado se bater significa que o documento é íntegro assinado digitalmente o advogado assinou não tem problema não foi alterado ok nós vamos mostrar isto para vocês quando os senhores forem comprar o seu certificado digital os senhores vão receber duas informações existe o A1 que é um modelo de certificado digital na verdade são arquivos que você instala no seu computador a validade dele um ano um ano e a criptografia é baixa 124 bits e existe um outro modelo de certificado digital que é o que a OAB vai trabalhar que é o que o tribunal de justiça exige que é o A3 que é uma criptografia de 2048 bits e validade de 3 anos você vai gravar ele ou no token ou na carteira do advogado posso copiar o certificado do token ou da carteira não ele não permite que você tire esse certificado do token esse A3 é o modelo implantado pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo e é o que a OAB vende você não vai comprar um na OAB onde que eu compro um receita federal mas não adianta porque não é peticionamento eletrônico não é advogado seria mais para CPF então nós temos que mudar o nosso conceito estão vendo a mudança de conceito antigamente nós estamos acostumados com assinatura física essa assinatura física não tem valor nenhum e hoje o que vale é isso aqui inseriu sua carteira com o chip na leitora digitou o código pronto assinou um documento e esse documento pode ser transmitido e garante que você assinou e que esse documento não foi alterado vamos parar aqui e vamos dar uma analisada para ver se vocês estão realmente entendendo dois documentos o da esquerda e o da direita qual que é digital e qual que é digitalizado o da esquerda aqui é digital ou digitalizado digital por que porque ele já nasceu no computador eletronicamente produzido e o da direita digitalizado eu peguei uma procuração de um cliente e escaneei você não vai poder exigir que o seu cliente tenha certificado digital você vai continuar pegando a procuração assinada só que você vai digitalizar qual a diferença entre o digital e o digitalizado o digital para o processo eletrônico é original não tem conversa ok digital para o processo eletrônico original então a minha inicial que nasceu no computador ela é original o digitalizado para o processo eletrônico tem força de original é aceito e tem força de original aquela procuração que você escaneia do seu cliente pode juntar normalmente tem força de original ok digitalizado força de original digital agora é original não tem mais aquela história não tem mais papel rubrica no documento a gente vai mostrar na prática aqui também então guardo por quanto tempo o documento digitalizado nós temos que ter em mente que o documento digitalizado alguém pode levantar um incidente de falsidade desse documento e aí como é que eu faço a legislação fala que eu tenho que guardar a lei do processo eletrônico fala que eu tenho que guardar o documento digitalizado por dois anos após o trânsito julgado que é o prazo da ação recisória ok porque a qualquer momento se alguém arguir uma falsidade do documento digitalizado vai se nomear uma perícia o processo vai ser suspenso e aí nós vamos discutir se esse documento escaneado é ou não é verdadeiro por exemplo você escaneou uma procuração que não é verdadeira uma foto que não é verdadeira tirou uma foto de um acidente num local que não existiu ou uma foto que está falando que era um fato de determinado local e não é isso é um incidente de falsidade de documento e ele vai poder suspender o processo então vocês guardem os documentos que foram digitalizados porque a qualquer momento vocês vão ser obrigados a exibir o papel audiência transcrição em áudio criminal transcrição em vídeo isso vai ser disponibilizado no cartório não existe previsão de disponibilizar na internet também muito cuidado senhores com tentativas a gente costuma dizer que qualquer documento digital ele é muito mais fácil de detectar fraude do que um documento físico então em muitos casos que a gente é nomeado como perito a gente identifica lá que houve uma fraude alguém tentou lá falsificar um documento que foi juntado no processo eletrônico as imagens por exemplo você tira uma foto e tenta passar que foi numa data numa hora e hoje nós temos metadados nós conseguimos descobrir que essa foto quando ela foi tirada onde foi tirada se estava sol se estava chuva qual era a máquina digital se ela passou no photoshop ou não então imagine aí um comprovante de doença algum registro fotográfico a gente pode provar e aí você vai ter um problema no processo quer ver um exemplo? a gente tem uma ferramenta aqui exibir exif essa ferramenta pericial ela serve justamente para resolver incidentes de falsidade de documento eu vou pegar uma foto qualquer aqui só para a gente fazer um exemplo prático do que pode acontecer nesse cenário então eu vou pegar uma foto qualquer aqui uma foto de um cenário que foi juntada num processo aqui essa imagem aqui vou selecionar ela e vou mandar processar ela nessa ferramenta aqui forense olha quantas informações eu descubro sobre uma imagem então do processo eletrônico não tem conversa eu descubro que ela foi tirada numa Sony Ericsson o modelo do celular a resolução data hora distância da imagem flash estava ligado ou não e principalmente senhores dados GPS onde essa foto foi tirada então essa foto aqui tem os dados GPS se eu clicar aqui eu vou descobrir que essa foto não foi tirada no local A mas foi tirada na rua Valdir Antônio Feola em Limeira, São Paulo uma foto então muito cuidado com o processo eletrônico existe toda essa questão e é uma orientação para que vocês também na dúvida incidente de falsidade vamos analisar se esse conteúdo existe se essa procuração existe se esse documento existe ou não beleza? alguém de vocês pode estar pensando tá milagre, ótimo mas o que eu faço com documentos que são impossíveis de serem digitalizados um livro contábil um raio X para quem trabalha com propriedade intelectual como é que você vai juntar vai escanear uma sacola de tênis pirata são situações inviáveis a legislação pensou nessas hipóteses? pensou ela te dá o prazo a legislação te dá o prazo de 10 dias para que você promova a juntada desses documentos no cartório 10 dias após a petição que você requereu então se você entra com uma inicial que já tem documentos que são impossíveis de serem digitalizados na petição inicial você já faz menção de que os documentos 1, 2, 4, 10 ou 15 serão apresentados em cartório no prazo regulamentar qual seja 10 dias contados do envio da petição comunicando o fato quem está falando isso? a lei do processo eletrônico no seu artigo 10 aquela lei de cabeceira 11.419 milagre outra hipótese surgiu aqui pra mim acordo judicial processo eletrônico como que eu faço um acordo judicial? existem duas situações três hipóteses que eu dou pra vocês aqui para acordo judicial primeira possibilidade você ingressa com a petição pedindo a homologação do acordo judicial online e a outra parte a parte adversa ingressa concomitantemente ou num lapso não tão grande de tempo isso vai pro juiz e o juiz vai homologar o acordo essa é a primeira opção que eu dou a segunda opção só um combina com o advogado doutor faz então a petição do acordo peticionando eletrônico e eu entro com a petição concordando eletronicamente perfeitamente possível também num acordo judicial alguém entra com os termos do acordo e outra pessoa apenas homologa esse acordo judicial agora pra quem não tem essas essas condições ou ainda é ortodoxo não quer entrar no processo eletrônico existe um terceiro meio é chama o seu advogado da parte adversa ambos assinam o acordo eletrônico ambos assinam o acordo fisicamente digitalizam e protocolam no processo eletrônico ok esse documento esse acordo que foi digitalizado e protocolado no processo eletrônico é digital ou digitalizado digitalizado exatamente quanto tempo eu tenho que guardar ele muito bem vou pra frente bom detalhe OAB posso tirar um certificado da ASP critério de vocês a OAB é o único órgão que por lei federal pode regulamentar a profissão do advogado existem estados que só aceitam carteirinha certificado digital da OAB Paraná e Santa Catarina por exemplo só aceitam certificado digital da OAB outros estados aceitam qualquer certificado digital Minas o TST se tiver um ECPF você consegue protocolar recomendação tire na OAB porque na OAB é a nossa entidade advogado e está muito mais barata que a nossa irmã lá eu vou mostrar pra vocês o preço vale mais a pena tirar na OAB e você não vai correr o risco de algum tribunal ou ter algum problema e assim por diante e tem um suporte interessante quem já tirou o certificado aqui viu o teste do certificado foi feito lá pela funcionária não te entregaram lá uma sacola ou um cartão e pediram pra você ler o manual então tem essa questão também que ajuda você a certificar quando você for comprar o token e o certificado eles vão cadastrar pra vocês na hora lá quando você for validar o seu certificado duas senhas tá duas senhas que são as senhas para uso do certificado essa senha é chamada de quem sabe PIN exatamente o que é o PIN é a senha para habilitar o seu token pra que você possa peticionar eletronicamente esse PIN pode ser até 14 caracteres você vai usar letras, números e caracteres especiais cuidado com data do aniversário do irmão nome do cachorro nome da esposa 1, 2, 3, 4 internet, internet admin, 1, 2, 3, mudar porque isso pode ser identificado e alguém vai assinar por você ok quanto eu posso errar o PIN quantas vezes eu posso errar o PIN posso errar 3 vezes se eu tiver usando a carteira do advogado se eu tiver usando o token eu posso errar 15 vezes errei 15 vezes ou 3 vezes bloqueei o meu certificado digital é aí que entra em ação uma outra senha que você vai cadastrar no dia da validação que se chama PUC quem lembra lá do PIN e PUC aqui dos cartões de pré-pagos o PUC vai servir pra quê? pra você desbloquear o seu cartão e cadastrar o novo PIN errou o PUC bloqueou o certificado digital acabou perdeu vai tirar tudo de novo vai comprar de novo vai comprar token de novo vai marcar vai agendar a validação e assim por diante ah eu errei duas vezes nesse computador vou tentar em outro computador que dá certo resolve? não tá aqui o contador tá aqui dentro você pode usar em 300 computadores se você errou duas aqui errou mais uma em outro computador perdeu bom testei o meu certificado acertei na segunda zerou? zerou logicamente se você acertou você entrou se você errar de novo você vai ter mais três chances para praticar quando que eu recebo o PIN e PUC? quando eu vier validar o meu certificado aqui na UAB na data que eu agendar eu vou receber essa senha esse é um exemplo aqui quando você bloquear o seu PIN você vai introduzir o PUC e vai digitar o novo PIN e aí você vai gerar uma nova senha para o seu certificado por isso muita calma muito cuidado na hora de peticionar para não perder aí o seu certificado rapidamente milagre estou achando que tem alguma coisa errada eu perdi o meu certificado no João Mendes fui ontem para o João Mendes perdi o meu certificado ou estou achando que alguém está peticionando em meu nome tem uns processos que eu não conheço que estão na minha e-sage o que pode acontecer? fraude? pode acontecer fraude alguém instalou um Keylogger lá no seu computador e monitorou todas as teclas que digitavam ou você foi fazer peticionamento eletrônico da Lan House e agora todo mundo tem a sua senha o que você vai fazer? revogar o seu certificado vai ligar vai entrar em contato com a autoridade certificadora ou a B e vai revogar o seu certificado é fácil revogar mas aí qualquer um pode revogar por mim o meu certificado não quando você for revogar o seu certificado você vai ter que indicar uma tal de senha de revogação quem criou o certificado aqui? levanta a mão receberam por e-mail uma senha de revogação? quem recebeu? levanta a mão normalmente você recebe por e-mail da CertiSign uma senha de revogação imprima guarde pode ser que você tenha problema no futuro e essa senha que vai te salvar para você revogar o seu certificado ok? token só pode usar um certificado digital puxa meus sócios vão ficar milindrados lá todos queriam cada um compra um token não dá para usar mais que um certificado digital no token posso ter um certificado digital da ASP no cartão e o certificado da OAB no token? tudo bem o que eu não posso ter é dois em um único dispositivo ok? tudo bem? deixar bem claro isso para vocês o que que vem um certificado digital? ó esse é meu certificado digital a OAB atestando que eu sou eu vem meu nome vem minha OAB meu RG meu e-mail e a chave da OAB esse certificado digital é que garante realmente que eu estou peticionando na internet como eu disse para vocês a vantagem do certificado do A3 é que as suas chaves estão aqui dentro elas estão presas aqui dentro se alguém achar esse dispositivo na rua não vai conseguir fazer nada se não tiver a senha ok? se você comprar o A1 quem copiar os seus arquivos aqui é você na internet é seu clone se passa por você na internet por isso que a OAB adotou o modelo A3 ok? vamos falar da prática então agora? vamos comprar um certificado na prática tá? vamos comprar vamos adquirir um certificado presta bem atenção no que eu vou falar eu falei anteontem senão vai confundir depois vai me ligar cobrando existe um site que antes das medidas anunciadas para ajudar os advogados no processo eletrônico era o site recomendado para a compra do certificado digital a grande maioria pode ter comprado nesse site aqui acoab.com.br quem já conhece esse site? quem comprou nesse site? algumas pessoas compraram nesse site como você acessava? isso aqui é federal acoab.com.br não é OAB paulista você acessava o site compre aqui o seu certificado digital e aqui embaixo o senhor tinha a opção de escolher ou comprava o certificado por 115 reais só o certificado e aí você tem que levar ou a carteira ou comprar o token ou comprava já o certificado com a leitora por 235 reais ok? comprava marcava o seu agendamento selecionava a sua seccional a sua subseção e comprava senhores não quem não comprou não vai mais acessar esse site quem não comprou não vai mais acessar esse site esse site aqui está mais caro hoje para comprar o certificado digital estão vendo o preço 115 reais só que o site está no ar ainda se você for lá e comprar o risco é seu ok? a OAB São Paulo adotou aquelas 10 medidas para facilitar o advogado a inclusão digital dele e no site da OAB São Paulo oabsp.org.br a COAB este sim quem não comprou vai entrar aí os senhores vão comprar o certificado digital por 77 reais comprei não de lá semana passada parabéns eu também várias pessoas fizeram isso só uma medida adotada agora quem vai comprar agora compra aí 77,50 compra o seu certificado digital aí no dia você leva sua carteira do advogado ou se você não quer levar sua carteira do advogado você vai ter que comprar o token dá para comprar o token na OAB também senhores? dá quanto custa? 30 reais vou mostrar como é que vocês compram o token vocês vão clicar aqui em advocacia online boleto do token olha que fácil advocacia online boleto do token digita aqui sua OAB ele vai gerar um boleto do token você vai pagar os dois boletos paga o boleto do token de 30 paga o boleto do certificado de 75 quando você comprar já vai aparecer para você agendar você agenda o dia que você vai comparecer na OAB e no dia que você chegar na OAB você vai chegar com os dois boletos e aí a pessoa vai abrir um token novinho para você lá e vai começar o processo de cadastramento demora em torno dos 40 minutos a sua validação aqui na OAB então já venha preparado para uns 40 minutos de validação alguma dúvida até aqui senhores? adianto estão adquirindo na prática pelo amor de Deus não comprem mais na coab.com.org.br agora nós temos no site da OAB São Paulo o mesmo certificado por 77,50 E aí a gente tem que ver